Olá amigos, mais uma grande dica do canal Relíquias Históricas, desta vez é sobre essas três moedas do real da segunda família, 5 centavos, 10 centavos e 1 real, o que tem de mais nessas moedas? Essas moedas são as de mais baixa cunhagem das suas séries, são as moedas chave de suas séries, é a moeda de mais baixa tiragem dentro das suas séries, é uma moeda de 5 centavos, 10 centavos e 1 real, então se você tem uma moedinha dessa, você separa, não bota no cofre, não passa para frente, vai juntando essas moedas, que são as moedas do ano de 1999, ou das três do ano de 1999. Então, essa semana aí, a gente aqui na cidade, em Minas, garimpamos muitas moedas, essas feirinhas, no barzinho ali, até na igreja, o padre procurando essas moedinhas aqui, olha, essa semana não achamos nenhuma delas, e também não achamos de 2 mil também, nem de, quer dizer, de 1 real não tem, não achamos nem de 10 centavos e nem de 5 centavos também do ano de 2000, não achamos essa semana, tá? Então, de cara, essas três moedinhas aqui, esse trio aqui, vocês guardem essas moedas, nós estamos valorizando muito, tá? Vou mostrar no catálogo o valor dessas três moedinhas, só que, tem outro detalhe também, depende do estado de conservação das peças, já tem que estar assim, pelo menos com brilho, em bom estado, tá? Tem umas moedas, principalmente a de 1 real, que é de cupro níquel e alpaca, tá? Aquela moeda aqui não pega imã, né? Lembra daquela moeda aqui, muita gente jogou fora, achando que era moeda falsa aqui, deixa eu pegar aqui, ó, todas elas pegam, do real, ó, 1 real não pega, vendo? As outras moedas do real pegam, né? Essa aqui, de 98 e 99, não pega. Lembrando que 2000 não teve moeda do real do ano 2000, nem 2000, nem 2001, nem também de 2015, moedas normais, 2015 teve aquela do 50 anos do Banco Central e moedas olímpicas, moeda normal não teve em 2015. Então, a de 1 real de 99, pegando carona com a de 98, tá? Apenas 3 milhões e 840 mil, peças cunhadas, tá? Ocupro níquel e alpaca, 20 reais de MBC, 40 soberbo e 300, uma flor de cunho. A de 5 centavos aí, ó, já tá valendo aí 400 reais, flor de cunho, 30 MBC, 100 soberbo e 400, uma flor de cunho. Quantas reais de tiragem dela, ó? A de 2 mil também tá bem valorizada, tá vendo? Mas é de 99 apenas 11 milhões. A de 10 centavos, tá? 23 de MBC, 160 soberbo e 380, uma flor de cunho. A de 2 mil também, ó, já tá bem valorizada. Apenas 9 milhões e 620 mil peças, tá? Pode até vender o 7 de 99, pega aquela moedinha de 1 centavo de 99 também, que tá bem difícil, aquela moedinha, ela flor de cunho tava em torno de 100 reais também, de 25 centavos de 98, de 99, né? Que não é tão rara, mas serve pra botar o 7. Só não teve a moedinha de 50 centavos do ano 2000, né? Mas é um 7 de peso de responsabilidade das moedinhas de 1999. São bem escassas, logo, logo vão ser consideradas moedas raras aí no futuro. Devido a demanda, muitos colecionadores aparecendo e cada vez mais difícil essas moedas, tá? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.